As mulheres, elas com certeza sofrem mais que os homens nas situações de rua. Isso é simplesmente porque, infelizmente, a mulher foi feita com a força bruta um pouco inferior, e claro, o cérebro muito melhor que o nosso, mas isso às vezes faz com que alguns assediadores, algumas pessoas violentas se aproveitem disso. Então hoje a gente vai ensinar uma técnica que pra você mulher vai servir muito, porque pra ela, ó, já serviu. Fala Guerreiro Índio, eu sou o Jorge Caúso e hoje eu estou aqui com a Glaucia e estou aqui com o Danilo. Glaucia, faixa laranja, Danilo, iniciante. Por que eu chamei o iniciante pra fazer uma técnica que nós vamos mostrar hoje? Porque aconteceu uma situação com a Glaucia, a Glaucia disse que não quer falar no vídeo, então não vou deixar lá, não vou colocar lá pra falar, mas vou contar a história que ela me contou, ok? O que aconteceu? Ela estava na rua e aí um rapaz, ele foi mexer com ela. Ela não deu atenção a ele, mas ele achou, enfiou na cabeça em algum momento maluco da vida dele, que ele podia pôr a mão nela, tá? E aí ele foi lá fazendo aquela coisa, aquele charme do assediador, né? Pondo a mão na cintura, ah, vem cá gatinha, aí não sei o quê. E aí foi isso, né Glaucia? Ele pôs a mão aqui por trás assim de você, né? E colocou a mão por trás dela aqui assim, tá? E aí a Glaucia teve o insight, teve a presença de espírito de executar uma técnica que eu vou ensinar pra vocês hoje, que é o goxi. O quer dizer grande. Goxi ou koshi, cintura. Tá? Então, a grande cintura, poderia ser a tradução dela, tá? Mas na verdade é uma grande queda pela cintura, usando a cintura, ok? Vou mostrar como é que é essa técnica, vou mostrar primeiro aqui no Danilo, depois vou mostrar na Glaucia, aí eu vou colocar a Glaucia pra fazer no Danilo. Bom, a gente vai imaginar a situação de rua. Então nós não vamos imaginar a gente segurando aqui na pegada com o Mikata, nada disso. É uma situação de rua, onde ele veio colocar a mão em mim, ou me pegar por trás. Poderia ser entre dois homens também. Um segurança de uma balada, decide pegar você por trás, segurar você pela cintura, ou sei lá, alguém vem segurar você pro outro bater, né? E aí ela colocou a mão por aqui, na cintura dele, encaixou o quadril, já que ele já tava tentando aqui assediá-la, e vai levantar pra jogar ele pra lá. Senhor, mas peraí, deixa eu entender uma coisa. Olha o tamanho da Glaucia. O senhor tá querendo me dizer que ela aguentou um homem, e não era um cara tão pequenininho, né? Era um cara ali, de uns 80, 90 quilos. Peraí, ela aguentou esse homem e jogou ele no chão? Eu vou te explicar porque que isso pode acontecer. É simples. Aqui, eu tô mostrando devagar onde eu encaixo a minha mão, depois encaixo o meu quadril, e aí eu tô levantando ele só com o uso das minhas pernas. Você vai fazer a maior força, sem dúvida, nas pernas. Mas a junção do movimento todo facilita ele pra subir. Então ela faz, ela dá um tiro nessa técnica, de uma vez, pau! E isso faz com que você jogando o quadril, forçando bem a perna, estando com a mão na posição certa, que a pessoa suba. Não tem como ela não subir. E a continuação é jogar ele no chão. Agora eu vou jogar você, tá? Tô aqui, ó. Continuação é jogar ele lá no chão. E aí ele cai lá, tá? Por que que eu peguei um faixa branca? Porque se eu jogo a Glaucia, a Glaucia vai cair certinho. Faz a queda bonitinha. Colô, bate a mão, eu vou te fazer de novo. Vou jogar a Glaucia. A Glaucia vai lá e... faz a queda. Bate a mão, faz tudo certinho. Tem chance de não se machucar. O que que eu disse tem chance? Porque o mundo não é feito de tatame, né? O mundo é feito de asfalto. E aí, ó, eu sei fazer a queda perfeitamente. Cara, se te jogarem e tiver uma pedrinha, a pedrinha bater na sua costela, vai machucar do mesmo jeito. Certo? Mas, melhor você ser um guerreiro num jardim do que ser um jardineiro na guerra. Certo? E é melhor saber a técnica. Melhor saber. Beleza? Ah, o que que aconteceu? Este rapaz chegou lá, foi tentar assediar a Glaucia. Ela fez o goxi. Vou mostrar a técnica passo a passo e depois vou pôr a Glaucia pra fazer um pouquinho com o Danilo. Tá bom? Então, técnica passo a passo, primeiro, sem ninguém aqui. Você vai entrar com o braço por trás da cintura, como se estivesse dando um abraço mesmo na pessoa. E vai virar completamente o seu quadril. Completamente. Quando eu digo completamente, é como se você estivesse fazendo um agachamento aqui, ó, de costas para a pessoa. Tá? Você não faz agachamento assim. Certo? Você não faz agachamento assim. Você vira completamente o corpo, deixa as pés completamente paralelas pra você poder descer. Certo? Completamente paralelo. Você precisa estar com os seus pés e a pessoa vai estar abraçada aqui, ó. E aí você vai jogar o seu quadril pra trás, ó. Com uma força nas pernas e vai virar a cintura pra que ele caia. Puxei, joguei, virei a cintura. Vou fazer o passo a passo com o Danilo agora. Encaixei um. Se você conseguir, pega o braço dois. Joga teu quadril três. Levanta. E aí a continuação, você já sabe. É a pessoa cair no chão. Certo? Senhor, é uma técnica simples. É isso, guerreiro. Se é simples, faça igual a ela. Derrube um assediador, um folgadão. Alguém que queira te fazer mal. E aí volta pra casa com a sua integridade e manda mensagem depois pra mim que eu vou ficar feliz pra caramba. porque quando ela mandou mensagem eu fiquei super feliz. Porque se ela aprendeu comigo, se ela aprendeu em outras vezes que ela treinou outras artes marciais, não me interessa. O que me interessa é que hoje você tá bem, não tá? E o rapaz, como é que ficou, Glaucia? Ai, ficou mal. Caiu no chão e não conseguiu fazer nada. Pelo menos enquanto ela não desapareceu da vista dele, o rapaz ficou ali. Ai, ficou doendo, ficou roxo. Ficou machucado. Glaucia, você faz algumas vezes no Danilão pra ele, pra Bárbara conseguir filmar? Vai sim. Vamos lá. Pode jogar o menino, tá? Chega lá, com todo amor. E vai. Vum! Boa, boa. Agora, Danilão, você vai colocar a mão por trás ali, né? Pra quem não sabe, eles... Eles são love. Ok? Eles são... Entendeu, né? Chega lá. Por isso que eu chamei. Charmosão. Ops, de novo. De novo. Chega lá, devagarinho. Coloca a mãozinha pra não encaixar. Encaixou lá, passou a mão, jogou. Fraula. Chão. Faz com um pouco mais de maldade agora. É aquele jeito que você fez com o menino. É claro que nunca vai chegar na raiva que você tava naquele momento, né? Mas... Chegou lá, passou a mão, pegou. Fraula. O que que acontece? Faixa branca. Não sabe cair. Mesmo sabendo, cai um pouco torto, né? E isso, claro, se for no chão, a pessoa vai se machucar. Faz aquela cara de sofrimento. Temos um ator aqui, rapaz. Certo? Qual seria a queda que a gente usaria pra cair, caso alguém fizesse isso na gente? A gente vai fazer o Zenpo. Mas no final das contas é o Yoko, o Kemi, tá? O Zenpo é porque você faz aquele giro por cima dele, né? Ele te joga. Então você acaba fazendo o giro e caindo no Zenpo. Eu vou encerrar fazendo o Tobi, Zenpo, Kemi. Pra você entender de que cair também é necessário. Se você não sabe cair, tem um vídeo. Eu vou deixar ele aqui no final. Pra você ir lá e aprender, tá bom? Então, o Tobi, Zenpo, Kemi, saltou o final. E aí você sai intacto. Nipo!